Bom dia, galera! Estou aqui me ajeitando pra ir pro postinho de saúde, fazer coletagem de sangue, levar urina. Olha a minha cara de sono aí, gente, ó. Tô desde três e meia da manhã acordada, minha esposa levantou pra ir trabalhar. Eu não consegui mais dormir, fiquei rolando na cama, rolando na cama. E o dia clareou já. E agora eu tenho que tá lá sete horas da manhã. No postinho, vou agora chamar Uber, porque esse postinho que eu vou é uma graça, gente. Esse postinho me deixa por aqui, ó. É, semana passada eu fui e chego lá, não deu nada certo, retornei e tenho que voltar hoje pra lá. Essa é a vida de gestante, né? Aí, ó. Fazer coletagem de sangue, levar urina. Eles me deram um pote desse tamanho pra fazer urina, gente. 24 horas fazendo urina naquele pote e agora eu tenho que levar pro postinho. Que é pra eles fazerem as análises lá deles lá, né? Eu não sei. E é isso aí. Beijo! Então vamos que vamos pro postinho, galera. Gestante é assim mesmo, né? Quem mandou engravidar? Ninguém. Tchau.